Música O Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, no centro de São Paulo, acaba de ganhar mais um serviço de saúde, uma nova clínica urológica. O novo espaço será voltado para o tratamento da hipospádia, um conjunto de alterações na genitália masculina que pode prejudicar a atividade reprodutiva e a imagem corporal dos meninos. Estima-se que a cada 500 crianças nascidas, um bebê tenha a chance de ter a hipospádia e para melhores resultados, o tratamento deve começar o quanto antes. Por isso, a clínica vai ofertar agendamento logo no primeiro mês de vida da criança, conforme a necessidade. Essa rapidez é fruto da integração entre o Hospital Menino Jesus e o Alô Mãe, que promove o cuidado das gestantes e dos recém-nascidos. Até esse momento, as crianças saíam da maternidade e iam para a unidade básica de saúde, depois a regulação tinha que marcar a avaliação. Agora não. Se a gente descobre, acompanhando na maternidade, que uma criança que nasce com malformação urológica, ela já é marcada direto da maternidade, aqui com o Hospital Menino Jesus, o atendimento e a definição da cirurgia. A nova clínica de urologia é mais uma garantia de crescimento com qualidade de vida para os meninos. É mais saúde para as crianças.